Música Já estamos de volta, eu tenho um recadinho pra você. Gente, vocês sabiam que uma em cada três crianças consomem mais gorduras do que o recomendado? É mamãe, precisa ficar ligada. Mas ó, pra te ajudar com isso existe o ninho levinho, o semidesnatado de ninho com metade das gorduras e a mesma quantidade de proteínas e cálcios presentes no leite. Tudo isso mais o mix forte mais. É claro, gostoso como sempre, uma opção para combater o sobrepeso e o colesterol alto. Quer experimentar? Então procure por ninho levinho na internet e descubra onde estão rolando as degustações. Ninho levinho forte e gostoso como sempre, com 50% menos gorduras. Falar uma segunda língua é super importante. Hoje vamos conversar com o professor de inglês, Valber Lima, pra falar sobre inglês pra mestrado. Tem um nomezinho aí, inglês o quê? Instrumental. Instrumental, olha menino. Tem nada a ver com música, né? Não, não tem nada a ver com música, mas é o seguinte, é uma modalidade de aprendizagem de qualquer língua, tá? No nosso caso a gente vai falar do inglês, mas pode ser o espanhol instrumental, o alemão instrumental. O que é que isso quer dizer? Que você vai estudar a língua focado apenas em uma das habilidades, que no nosso caso do instrumental é a leitura e a compreensão de texto. Como a gente falou no início, porque dessa forma é específico pra quem tá fazendo mestrado. Exatamente, e pelo tempo também. Muitas pessoas procuram a gente com dois meses antes da prova do mestrado. Então se você for aprender a ouvir, falar, escrever e ler, isso vai levar muito mais tempo, né? Ninguém, todo mundo já foi em escola de inglês, sabe que é três anos, quatro anos, pra você começar a fazer e realmente estar falando fluentemente. E pra fazer uma prova dessas, você só precisa mesmo da habilidade de leitura. Não é necessário você pronunciar bem, não é necessário você escutar nada pra fazer a prova. Certo. Porque a prova de mestrado, doutorado, o Enem, por exemplo, eles não fazem prova oral, nem prova de audição. Tem que ler, interpretar, ouvir tá lá. É só leitura, interpretação, responder aquelas questões. Certo. Então a modalidade instrumental, ela vem aí pra justamente suprir essa necessidade. Entendi. Então vamos lá. Enem faz inglês, não é isso? Tá. Eu fiz um tempo também. O que que tem de diferente? Eu sempre procurei inglês pra fazer só conversação. Certo. Porque eu ficava naquela minha cabeça que tipo, eu tenho que aprender inglês como eu aprendi português. Sim. Porque quando você começa lá na escola, né, só com gramática, verbo to be, não sei o que, você começa a tomar uma certa, né, um tojozinho da língua, porque é chato, né, uma língua que você tá convivendo. E tornar esse aprendizado de uma forma mais dinâmica, e aí a conversação te traz isso, é bem legal. O que que tem de diferente de quando a gente aprende o método tradicional, como você falou aí, que pode demorar três ou quatro anos, tem escolas aí que prometem em um ano e seis meses, né, alguma coisa assim, do que eu vou lá em dois meses só pra aprender a ler e escrever. Onde é que você foca mais, assim, tem alguma... Nós focamos apenas no conteúdo do texto, ou seja, nós vamos ensinar a você as palavras-chave de um texto, aquelas falso cognatas, certo, que parece, mas não é. Então, pra você não se enganar numa prova, a gente vai trabalhar esses falso cognatos. Vamos trabalhar uma coisa que é importantíssima, que são os verbos de ligação, que vai fazer uma grande diferença na hora de uma tradução. Você tem uma palavrinha lá que quer dizer embora. Então, ela contrasta, são duas frases que estão contrastando uma da outra, por conta dessa palavra especificamente. Então, se você não souber aquela palavra, você pode se confundir na hora da sua tradução. Porque o inglês tem isso. Apesar de falarem que o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender, o inglês tem isso, de palavras com o mesmo significado, colocadas de forma diferente nas frases. Exato. O contexto é que vai fazer a grande diferença aí. Você vai ter que saber o contexto pra poder dar um significado àquela palavra. E isso acontece, inclusive, com palavras que você não conhece. Você vai ler uma frase com dez palavras. Tem uma que você não conhece. Mas pela contextualização dessas outras nove palavras, você vai conseguir inferir um significado pra aquela palavra. Então, isso nas aulas de instrumental a gente pratica bastante. Para lhe dar confiança de ter condição de fazer isso. Porque como você falou, às vezes as pessoas procuram dois meses antes. Claro que essas pessoas têm uma base em inglês, ninguém é totalmente leigo. Exatamente. Se for totalmente leigo, precisa de mais tempo. Porque a apresentação de conteúdo vai demorar um pouco mais. Porque você tem que criar um vocabulário, né? Exatamente. Você vai ter que memorizar muita coisa, certo? E essa modalidade é tipo assim... É um socorro. Certo. Certo. Não é aquela coisa que vai durar pra sempre também, tá? Porque não é aquela aprendizagem significativa. Certo. É aquela coisa específica. É muito... Aquela urgência ali, ela vai suprir aquela necessidade. Então, se você passar um tempo sem ler nenhum texto em inglês, por exemplo, você vai ter que fazer as aulas totalmente de novo. Totalmente de novo, né? Mas, Valber, você é professor de inglês. Sim. Não só desse método aí do instrumental. E aí a gente vê qual a melhor forma de uma pessoa que realmente quer aprender inglês, como ela tem que se portar. É realmente ouvir músicas, porque você tem que educar o ouvido. Uma das coisas. E aí, então, é legal ela estar ouvindo coisas em inglês, ler em inglês, assistir o filme com legenda, dublado, como que é a melhor forma. Certo. Então, vamos lá. Olha, primeiro você vai ter que se conhecer um pouquinho, pra saber. Nós temos as habilidades de aprendizagem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa auditiva. Você aprende mais quando eu ouço. Então, eu aprendo mais quando eu ouço. Andy, você? Você aprende mais ouvindo, repetindo a escrita, falando, repetindo a pronúncia? Eu gosto de ouvir também, principalmente quando é música, que você pega a tradução da música, você aprende muitas palavras até que estão se usando atualmente, né? Que é uma coisa meio difícil, porque eles têm muitas gíriasinhas. Exato. Que acaba que você ou aprende falando com alguém que mora lá, ou então com música. Exato. E aí você, parece que fica na sua cabeça aquela música, você já sabe a tradução, a palavra você já liga. E aí quando você vê essa palavra em outro contexto, você já sabe o que é que ela significa, né? Então, ela provavelmente é uma auditiva. Certo. Mas tem aquelas pessoas que são sinestéticas, que precisa fazer para aprender. Entendi. Ou seja, a gente vai ensinar uma estrutura, essa pessoa vai precisar escrever aquela estrutura para poder fixá-la. Entendi. E tem outras que são visuais. Não adianta eu falar, 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 se eu não mostrar. Não vai pegar. Não vai pegar. Então, por exemplo, nas nossas aulas, nós tentamos fazer todas as aulas desenhadas que elas superam a necessidade de todas as habilidades. Principalmente se a aula for em grupo. Quando a aula é individual, digamos que eu vou dar aula só para ela. Eu sei que ela é auditiva, então eu vou explorar muito mais a metodologia auditiva. Vou falar mais, vou colocar mais áudio para ela ouvir, filme sem legenda. Certo. Mas você que está em casa, por exemplo, que fica se perguntando, como seria a melhor maneira para eu aprender e dar uma acelerada no meu inglês? Se expor a língua. Como você pode expor-se a língua? Hoje tem tecnologia gratuita, riquíssima. Você tem o YouTube que você pode ouvir entrevistas da BBC, da CNN. Você pode pegar o seu ator favorito, colocar lá no YouTube. Vai vir tudo o que ele já fez até hoje, partes de filmes com ele, cantores, música. Enfim, nós temos muitas opções. Uma série de coisas. Uma série de coisas que você pode fazer e todas gratuitas. E não ter a vergonha do falar, né? Porque durante muito tempo eu tive a vergonha do falar. Eu sempre achava que eu estava pronunciando errado e eu botava aquilo na minha cabeça e me dava vergonha e aí eu não falava. Eu criei uma barreira com o inglês por causa disso. É, e a realidade é que isso, essa atitude é o maior erro. Sim, claro. Porque eles quando vêm pra cá, eles não estão nem aí se estão usando concordância, se não estão, eles querem se comunicar. Eles falam mesmo o português todo errado, mas falam, né? E outra coisa, nós achamos super engraçado aqueles estrangeiros que chegam aqui falando o porta, né? Agora, quando é a sua vez de se expor na língua estrangeira, você fica cheio de dedos porque acha que eu vou cometer erro. Vai cometer erro, faz parte da aprendizagem cometer erro. Até porque não é a sua língua natural, né? Não é a sua língua. E outra coisa, você está nesse processo de aprendizagem, então tem coisas que eu não sei ainda, mas eu acho que é assim, vou jogar. Então, isso acontece muito e favorece muito quando você vai morar fora há algum tempo. É verdade. Você não tem aquela opção da sua língua materna. Ou fala ou fala. Ou fala ou fala. Então, você vai ter que falar com erro, sem erro, você vai ter que falar. É verdade. Certo? Mas também, mesmo estando aqui, é possível sim você se tornar uma pessoa fluente. É. Desde que você faça essa prática extra, em casa você vai ler textos em inglês, você vai assistir alguma coisa em inglês. Se você quiser assistir partes de filmes e queira colocar a legenda em inglês, eu acho super saudável, mas eu recomendaria o seguinte, coloca em inglês a primeira vez, assiste novamente sem a legenda em inglês. Certo. Mas isso você diz, o áudio também em inglês. Sim, o áudio em inglês. O áudio sempre em inglês. Sempre em inglês. Aí você alterna a legenda. A legenda. Legenda em inglês, depois sem legenda. Sem legenda. Aí está no nível rádio já, né, amado? Não, não. Por que a gente você assiste? A pessoa não vai entender. Mas acontece que isso é medo. Os alunos têm medo dessa exposição. Eu não vou entender. Sim, tudo bem, mas você vai se habituando aos sonhos. É isso. É importante que o nosso cérebro tenha contato com esses sonhos que eram estranhos, para eles deixarem de ser estranhos. E outra coisa legal, só para a gente finalizar, Val, é a questão de educar o cérebro também a pensar em inglês, né? Porque quando eu comecei a aprender, há um tempinho atrás, eu ficava o quê? Eu lia em inglês. Aí eu ia, pensava em português, para querer traduzir palavrinha por palavrinha, para depois responder em inglês. Dava tudo errado. Muitas vezes dá errado, pode vir a dar certo. Só que essa questão do pensar em inglês, por exemplo, é muito complicada, porque, por exemplo, professor nenhum consegue ensinar a pensar em inglês. Isso é um processo muito individual, a gente não consegue determinar quanto tempo vai levar para você pensar em inglês, tá? Mas que desde a primeira aula, a gente já disse, vamos tentando fazer as coisas mais rápido para que você comece a pensar na língua que a gente está trabalhando. E não querer traduzir tudo ao pé da letra, né? Não, porque não vai dar certo, né? Não vai, você tem que ter a noção do contexto, né? É, e eu gostaria de fazer uma observação. Logo no início você falou, por exemplo, esses cursos que desde aqui em um mês, um ano, um ano e meio você está falando, tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive o MEC fez até uma matéria dizendo que está tentando proibir esse tipo de propaganda. Entendi. Porque ela é totalmente enganosa. Isso depende de vários fatores para você dizer que em um ano você estará falando inglês fluentemente. Nossa, é complicado. Certo? Eu queria que alguém me explicasse como ela vai fazer uma conversação se ela não sabe nem informar as frases. É, tem que ter uma noção de alguma coisa. Então, vamos prestar atenção. Consumidores, vamos prestar atenção. Para não ser de problema. Língua precisa de uma introdução, eu preciso lhe dar o que a gente chama de input. Eu vou lhe dar o input para depois pegar o output. Fazer com que você use aquela estrutura e comece a usá-la em formato de conversação. Se é a primeira aula e eu estou lhe ensinando, What's your name? My name is Valber. And yours? Então, vamos praticar isso vocês duas? Agora, vamos conversar e vamos embora. Na próxima aula já tem uma crescima. Então, a gente vai juntar esse dessa aula de hoje com a próxima aula. A conversação vai tendo espaço. Vai aumentando. E a questão também da pronúncia, né? Porque, por exemplo, a Andy que trabalha com acessórios. Tem muita coisa que se pega em inglês. Aí, por exemplo, as chocas. Aí o brasileiro vai e fala chocas, né? Aí quando você escuta uma blogueira ou alguém que morou fora falando, né? Chocas, né? Com o som mais fechado. Aí quando a gente fala do Instagram. A gente fala Instagram. Não é, né? Instagram. Não é uma coisa que eu falo. Instagram. Director. Mandou aqui pelo nosso director. Isso stories, né? Uma coisa bem mais assim. Quando você começa a falar que a pessoa é metida. Não, mas é a pronúncia certa da história. E às vezes ainda acha que você está pronunciando errado. Quando você está pronunciando correto. Pronunciando certo. Isso é um outro problema que a gente chama de estrangeirismo, né? Que a língua da gente permite que essa enxurrada de vocabulário estrangeiro entre. E aí realmente fica difícil de você querer que as pessoas todas falem essas palavras corretamente. Fica difícil, né? Fica difícil. Às vezes, eu, às vezes, prefiro falar como eles falam para não ser o estranho. É. Entendeu? Porque se não... É o chato, é o metido, é isso, é aquilo. Só que é professor de inglês. Valber, muito obrigada pelas suas explicações. Daria um programa inteiro aqui a gente conversando e falando até em inglês. Foi um prazer. Seria ótimo. Vamos marcar outro para a gente falar só em inglês no próximo programa. Só em inglês no próximo programa. Olha, a gente só é estreinada, é chamar o comercial agora em inglês. Então, lançada aí, que depois do intervalo tem muito mais. A gente volta já já. Tchau. 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 Tchau, tchau.